Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Fábio, será que ele vai jogar por mais alguns anos aqui no Cruzeiro? Será que está perto da aposentadoria? Queria comentar um pouco com vocês A respeito também do caso envolvendo assim o lateral esquerdo João Lucas que cobra um valor quase de meio milhão de reais do Cruzeiro na Justiça Vamos explicar os motivos, assim, bem diferente, queria falar aqui com vocês Sobre o caso também do Ávila que tem contato se encerrando no final dessa temporada Alguns de vocês me perguntaram a respeito se teria alguma chance dele voltar para o Cruzeiro E também do Lucas Romero, jogador que até nessa última semana deu entrevista falando a respeito do Marcelo Moreno No caso, falou sobre os dois jogarem juntos e que será que teria alguma chance dos dois jogarem aqui no Cruzeiro Especificamente no caso do Lucas Romero, tá? Mas antes de começar, me aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal Para continuar recebendo mais conteúdos como esse Bom, salvo de hoje, como de costume, comentou no vídeo de ontem mais cedo É para o GG Laje, Geraldo Pereira, lá de Laje, um abraço para ele, muito obrigado Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã Ou se não, no dia de hoje mais tarde, não sei o horário que eu vou postar esse vídeo Então já deixe seu comentário aqui embaixo, seu nome, de onde você é Quem sabe você não aparece aqui no canal Bom, vamos começar falando sobre o caso Romero, o João Lucas, lateral do Cruzeiro Que assim, para você ter uma noção, ele está cobrando do Cruzeiro algo próximo dos 530 mil reais na justiça Por conta de alguns fatores, como por exemplo salários atrasados, décimo terceiro E também por conta de, até no ocasião que o café da manhã foi suprimido dele Tipo, não teve, por conta de estar treinando separado do grupo principal, tá Enfim, passagem dele sem muito destaque aqui no Cruzeiro em 2020 Foi contratado para seu titular na posição, acabou não dando muito certo, né Como vocês já sabem E o lateral esquerdo acionou o Cruzeiro, cobrando algo próximo de 530 mil reais na justiça Que sem dúvidas é um valor bem alto, né 530 mil por conta de salários atrasados, décimo terceiro e verbas de trabalhistas Além também de assédio e dano moral Foi por causa disso que uma ocasião que ele estava treinando afastado do grupo Ele ficou um tempão afastado, falou que faltou café da manhã para ele e tudo mais Foi um dos pedidos a mais para aumentar esse valor Enfim, mais um processo na justiça E ele foi afastado do elenco principal em setembro do ano passado Em outubro conseguiu um empréstimo para o Havaí Onde o Cruzeiro prorrogou o vínculo dele até janeiro daquele ano Para emprestar o jogador, que ia até o fim da competição, tá Lá pelo Havaí pelo menos ele teve bem mais oportunidades Bem diferente daquela passagem dele aqui pelo Cruzeiro, tá Jogador lateral esquerdo que já tem seus 30 anos de idade Pelo Cruzeiro no ano passado, 15 jogos, 1 gol Ano passado pelo Havaí naquela reta final de Série B 17 jogos, 1 gol e 1 assistência E também nesse ano pelo Havaí, 33 partidas 1 gol e 1 assistência bem melhor Do que aquela primeira passagem dele no Cruzeiro Que realmente foi muito ruim Esse valor aí bem alto, eu diria De 530 mil reais que ele cobra hoje na justiça do Cruzeiro Resta agora saber se esse valor vai ser pago integral ou não Que eu acho bem difícil de pagar esse valor por inteiro, tá Mas já o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do goleiro Fábio Que assim, tá jogando muito bem, inclusive no empate em 1x1 Diante o Vasco, se não fosse pro Havaí no Cruzeiro Era pra ter perdido de uns 3x0 Foi fundamental E ele vai fazer 41 anos já nessa semana agora Final do mês aqui de setembro E sem dúvidas, o jogador titular mais velho aqui do Brasil Vai fazer seus 41 anos E pra você ter uma ideia, esse ano já foram 41 partidas também E não dá pinta nenhuma de que vai se aposentar tão cedo, tá Eu diria até que o Fábio tem alguma chance ali de ser o jogador em atividade mais velho Que vai jogar por algum clube aqui no país Porque ele tá muito bem mesmo e não dá sinal de onde que vai se aposentar nesse ano ou ano que vem Queria falar também a respeito do contrato dele que vai só até dezembro desse ano Então esse é um fator do Cruzeiro que se preocupar Porque, sem dúvidas, se ele vai querer renovar esse vínculo ou não Eu acho que vai continuar no mínimo até no ano que vem Já para pegar essa marca aí de quase mil jogos pelo Cruzeiro Hoje ele tem 968 partidas Então, pelas contas, ele jogando nessa reta final da Série B E também todo o Campeonato Mineiro do ano que vem Já estaria bem perto desse número 998 partidas, 996 Se não até passando desses mil jogos Dependendo da Copa do Brasil também, tá Um goleiro que, na minha opinião, se o Cruzeiro perdesse ele Principalmente nesse momento de crise Seria muito difícil encontrar um goleiro à altura Tanto na questão técnica, que ele joga muito bem Já salvou o Cruzeiro várias vezes Além também da questão de moral, né O cara, 41 anos, ídolo do Cruzeiro Sem dúvidas, passa uma confiança a mais para o grupo E que eu não vejo o Fábio longe do Cruzeiro Praticamente inimaginável, né Enfim, vamos ver se Nas novidades aqui nesse final de ano Que sem dúvidas vai ter uma renovação de contrato E espero que no mínimo ele jogue até o final do ano que vem Recentemente o Grêmio Sondou a possibilidade de contratar o goleiro Não acabou sa... Ficou só na especulação mesmo Sim, o Grêmio até fez proposta oficial Mas o Fábio não tinha interesse nenhum de sair aqui da Raposa E vocês, você acha que o Fábio vai continuar jogando até quando? Deixa aqui, sobrião, nos comentários Mais noção que eu queria falar com vocês É a respeito do Lucas Romero Onde alguns de vocês me perguntaram a possibilidade, por exemplo De ele voltar para 2022 E também algumas especulações recentes Que teve envolvendo o nome do volante, tá Para você ter uma noção O Lucas Romero tem 27 anos de idade Contrato com o Independiente até Meio do ano de 2023 Então, assim, para tirar ele de lá Teria que só pagar esse valor Que, sem dúvidas, é bem alto Totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro Marcelo Moreno Que deu uma última entrevista Em uma rádio lá da Espanha mesmo Ou da Espanha, ó Falando em espanhol, no caso Uma rádio lá da Bolívia Falando, assim, também sobre a especulação De jogar em alguns clubes aqui Lá da Argentina, no caso E dessas chances de jogar com o Lucas Romero Que, sem dúvida, seria bem-vindo Ele já foi especulado, o Marcelo Moreno No Independiente Esse negócio acabou não indo Até porque, direto, o Marcelo Moreno É especulado, é um clube lá da Argentina Já foi no Independiente No Boca Juniors Enfim, até uma possibilidade de troca dos jogadores Que eu acho isso bem difícil de acontecer E para ver o Lucas Romero E o Marcelo Moreno jogando juntos Eu acho que seria bem complicado Porque o Cruzeiro que teria que trazer ele para cá Então, bem mais caro E eu acho que o Independiente Não tem interesse nenhum de desfazer Do jogador por agora Na última temporada 37 jogos 1 gol e 5 assistências Esse ano já foi uma partida Realizado pelo clube Na Liga lá da Argentina Jogou como titular E pelo Cruzeiro Nos últimos Jogou 4 anos De 2016 até 2019 Foi fundamental Na conquista da Copa do Brasil De 2018 Inclusive jogando a decisão E é um cara Com uma representatividade Bem forte com a torcida E que eu acho que Se ele voltar Eu vejo que só se fosse Realmente no fim de contrato Quando ele já estiver Com seus 29 anos de idade No caso No meio da temporada De 2023 Se o Cruzeiro ficar Na Série B Espero que até 2023 Consiga o acesso Porque pelo amor de Deus Aí sim seria bem mais viável Tanto para Se eu pagar algum valor Para ele Também por conta Da rescisão de contrato Ou para manter o salário dele Que sem dúvidas Não vai chegar a ganhar 200, 250 mil por mês Enfim Teve algumas especulações Também Sobre uma possível Vinda Que o Pedro Lourenço Deixou bem claro Que tem interesse De trazer o Caçomero Para o Cruzeiro Caso você ainda não tenha visto Foi uma entrevista Do Samuel Vellanos Com o Argentino Acho que já foi realizado Um mês e meio atrás Ele falava justamente Sobre esse ponto Que o Pedro Lourenço Queria trazer ele Para o Cruzeiro Mas que não foi possível Naquela ocasião ali Em julho Junho do ano passado Enfim Vocês acham que o Lucas Romero voltaria Para o Cruzeiro? Você acha que não? Deixa aqui a sua opinião Nos comentários E o último assunto Desse vídeo É a respeito De um jogador Que você perguntou Se poderia voltar Ao Cruzeiro Que seria viável No caso É no atacante O Ávila Ele que tem contrato Até o final desse ano E ele não está jogando No futebol argentino Caso você não saiba Desde a última temporada Ele está jogando Lá nos Estados Unidos Jogou no Minnesota United E agora está no DC United Lá da capital Nesse ano Seis jogos E dois gols marcados Ano passado Ele ainda tinha Vínculo com o Boca Juniors Hoje não tem mais E o contrato dele Com essa equipe Lá da MLS Se encerra No final dessa temporada Que vai ali até Dezembro desse ano Ou seja Em janeiro Ele já estaria livre Para ser contratado Por qualquer clube E assim Se tivesse grandes clubes Interessados Eu diria que Seria enviado A sua volta Mas para você ter uma ideia O grande candidato Para ele voltar É o Huracan O clube onde ele foi revelado Jogou muitos anos por lá E o Ávila Que tem seus 32 anos de idade Eu aceitaria ele No Cruzeiro Tranquilamente A última passagem dele Lá em 2017 Chegou em 2016 Vindo do Huracan O Cruzeiro pagou Um valor bem alto por ele Se destacou bastante Na competição Foi no caso Da Sul Americana Pelo Cruzeiro foi bem Mas o Mano Menezes nunca foi um fã do jogador Você tem uma noção Em 2016 28 jogos 12 gols Em 2017 Antes dele sair 32 partidas 13 gols marcados Fez alguns gols também Na Copa do Brasil Foi importante Naquele início ali Que deu o título Para o Cruzeiro Posteriormente Desde quando saiu do Cruzeiro Fez uns jogos pelo Huracan 9 jogos 4 gols Depois disso Ficou 4 temporadas consecutivas No Boca Juniors Fez sua história Por lá também Teve números excelentes Marcando quase 50 gols Pela camisa do Boca Juniors Então um cara que Realmente tem uma história Bem interessante Eu aceitaria no Cruzeiro Tranquilamente E vocês aceitariam Essa volta do hábil Ou você acha que não E se ele fosse chegar Sem dúvida Chegaria com um salário Bem alto Ele é novo ainda É um cara muito veterano Tem 32 anos Chegaria com um salário Muito alto E para o ano que vem Por exemplo Então seria viável Se o Cruzeiro conseguisse O acesso para a Série A Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like E também se inscrever Aqui no canal E aqui na tela final Agora eu vou deixar Dois sugestões de vídeo Para vocês Recomendo que vocês Darem uma olhada Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui Até mais Valeu